Bom dia, Belim. Bom dia. Bom dia, Zezinho. Mais um vídeo no meu canal. Se Deus quiser. Gente, olha que pessoal, rápido. É umas 9h20 agora. Caraca. Eu fiquei aqui às 6h. 6h, gente. Eu tô mentindo. Ele chegou aqui às 7h. Belim, eu vou tomar café. Só vou gravar aqui enquanto o pessoal foi pro almoço. Olha, tirou as tábuas da coluna. Mexe aí pra mim. Fazendo favor. Olha. Pedreira é rápida. Agora ele foi pro almoço. Aí tem que deixar a parede puxando pra poder lisar. Onde está dando incidente aqui? Tá muito grosso de massa. Tá vendo? Se jogar e tentar apainar ela agora, ela cai. Mas aí, ó. Tá ficando bonito. Depois eu volto pra gravar mais no final do dia. Acredito que hoje ele finaliza essa parede. Aí vai ficar esse chão. Fazer a correção e aquela outra parede de lá. Pessoal, vambora gravar. Pra vocês verem como é que ficou a parede. Aqui já foi tampado o buraquinho. Ainda falta esse. Ó. Ficou bom, né? Só que faltou minha... Ó. Tudo arrumado. Minha cozinha ficou muito escura. Que vai fazer o escoamento da água. E amanhã essa parede, pessoal. Amanhã essa parede. Acredito que amanhã essa parede. E aqui. Acredito que até depois da manhã já finalizou. Bom, é isso aí. Amanhã a gente volta mais. Com mais um pouquinho. Amanhã eu acredito que finalize. Acredito. Tempo. 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 A CIDADE NO BRASIL